Esse hino é uma simples lembrança para a família do saudoso irmão amigo Ronaldo Dias Almeida. E foi encarregado regional na cidade de Hortolândia, Campinas, março de 2018. E a Deus servir, trabalho morto na obra de Deus. Só nós deixou saudade, mas o céu ganhou. O seu esforço e dedicação. Era o glória junto aos irmãos, trabalho morto na obra de Deus. Ensinando a música aos filhos deus. Comunidade e veneração, simplicidade e ativoestação. Trabalho morto na obra de Deus. Aguarda a trombeta soar lá nos céus. Irmão Ronaldo, descanso em paz. Para a família e os queridos irmãos. O nosso Deus traurá consolação. Vemos como propósito morar nos céus. Vemos como propósito morar nos céus. Vemos como propósito morar nos céus. Vemos como propósito morar nos céus.